São 4 horas e 12 minutos. Nesses 30 anos, a CBN Campinas se destacou pelo pioneirismo ao investir em jornalismo e no esporte. Na abertura do programa de hoje, a gente fez um especial sobre a família Pedroso, onde o fundador da Rádio Cultura de Campinas, o senhor Abel Pedroso, ele teve essa sensibilidade de colocar o esporte como prioridade já lá na década de 60. Agora, a CBN Campinas deu um passo ainda mais importante no incentivo às atividades esportivas e às equipes que engrandecem aqui a nossa cidade e região. A transmissão da Superliga de Vôlei repercutiu muito entre os nossos ouvintes. Nós estamos agora aqui recebendo uma galera muito boa do esporte aqui da rádio, que a gente tem já o prazer de poder chamar aqui de colegas de trabalho. Nós estamos aqui com o Rafael Pio, coordenador de esportes da Rádio CBN Campinas, narrador da Superliga de Vôlei. Temos campeão olímpico na área, Stephanie. André Heller, muito boa tarde, bem-vindo e muito prazer, que a gente ainda não se conhecia. Olá, boa tarde a todos, boa tarde Stephanie Aydar, boa tarde Henrique, boa tarde Rafael Pio. Que prazer estar no dia de hoje, parabéns a todos vocês, 30 anos de muita história, 30 anos de muito profissionalismo, de muita qualidade, um prazer estar aqui com vocês. E quem também está com a gente aqui é o gestor do Vôlei Renata, Fernando Maroni, que está aqui em contato com a nossa equipe. Fernando, uma boa tarde pra você, seja bem-vindo também aqui ao Estúdio CBN. Oi, Bueno, boa tarde. É um prazer estar com vocês nessa tarde comemorativa. Queria deixar um grande abraço aqui pra todos aí que estão no estúdio, a todos os ouvintes, e celebrar essa nossa parceria e comemorar as transmissões da Rádio CBN Campinas, da nossa equipe na Superliga. É um prazer enorme pra nós podermos hoje afirmar que somos parceiros de vocês. Tá certo, Maroni, muito obrigado aqui pela participação aqui no Estúdio CBN. Pio, a gente começou com esse projeto, né, vamos dizer assim, até um pouquinho ousado, né, que é uma coisa que a gente nunca viu, principalmente aqui no interior de São Paulo, né, que é a transmissão de vôlei pelo rádio, né. Você sempre foi um entusiasta e sempre acreditou nessa proposta, né. Como é que é pra você agora estar encabeçando esse projeto e estar ali na quadra, né, ali no ginásio do Taquarau, aqui do ladinho de onde a gente está, né, poder estar fazendo essa transmissão e ir ao lado de pessoas, né, como André Heller, que é um embaixador do esporte e muito atuante aqui na cidade de Campinas. Oi, Henrique, boa tarde. Boa tarde pra Stephanie, Maroni, André e a todos que nos acompanham no Estúdio CBN. Como você disse, eu sou um entusiasta do esporte, né, do esporte olímpico e ver algo como hoje é a realização de um sonho, podemos dizer assim, né, porque é algo que há muito tempo eu tinha essa ideia e você sabia dessa ideia, você sabia dessa vontade e quando eu recebi, inclusive, pra quem não sabe, a ligação do Bueno, dizendo, olha, existe uma possibilidade de nós transmitirmos, né, o vôlei na CBN. A ficha até demora um pouco pra cair, viu, André, porque você começa a pensar tudo aquilo que você um dia idealizou pode se tornar realidade. E ver essa realidade hoje, Henrique, com a repercussão que está tendo, é um prazer imenso, né, porque existem dois momentos, né, o primeiro de você elaborar o projeto e o segundo de você colocar o projeto em prática. Será que vai dar resultado? A gente imagina que sim, mas como que vai ser a recepção do público, a recepção do ouvinte em relação àquilo? E ver hoje a repercussão que está dando, com números muito interessantes, com números muito interessantes no YouTube, inclusive, que a gente fez a transmissão no YouTube oficial da CBN Campinas, é a realização, assim, de algo muito especial. Eu tô realmente muito feliz com tudo isso que tá acontecendo. Que legal, né, Pio? Um projeto muito interessante, né? Stephanie, você estava até comentando comigo, né, sobre o papel do André Reilly nessa transmissão nossa, né, de estar junto com a gente aqui na equipe, né? A Stephanie até queria saber, né, como é que é sair das quadras, aí virar comentarista. Pois é, como é que é isso? Porque você tem aquela visão de dentro da quadra, né, como é que é, o sentimento, né, ver ali a torcida. E agora, do lado de fora, né, da quadra, como é que é isso pra você? Ah, Stephanie, essa é uma questão muito interessante, né, essa visão e essa até capacidade de se colocar fora da quadra pra fazer uma entrega com qualidade. Essa história começou quando eu cheguei aqui no projeto de Campinas em 2010, porque eu me encantei com o projeto, eu tinha participado de vários projetos no Brasil e fora do Brasil, me encantei no projeto. E aqui cabe um agradecimento ao próprio Fernando Maroni, que me trouxe pra Campinas, a ESM, que é a empresa gestora do nosso projeto, porque foi através deles que esse projeto veio pra Campinas, né, o projeto teve origem aqui em Campinas, vale um agradecimento importante pra eles. Mas a minha história, ela começou em 2010, porque eu me aposentei das quadras em 2014, mas em 2010 eu já vislumbrava outras possibilidades, além das quadras de vôlei. Só que essas possibilidades só foram se concretizar em realidade e a partir do momento que eu passei a me capacitar pra atender essas possibilidades. E eu sempre quis fazer parte de veículos de comunicação e a rádio sempre foi muito presente na minha vida, porque o meu pai, desde muito cedo, desde que eu me conheço por gente, eu escutava jogos de futebol no rádio relógio dele, que eu tinha do lado da cama dele. Então, sempre foi um sonho, foi um projeto fazer parte de um veículo assim. E é muito bacana, agora, numa outra função, com uma outra visão. Porém, eu sempre tive em mente que saber jogar vôlei, ou pelo fato de eu ter sido atleta de alta performance durante 25 anos, não me credenciaria totalmente a ser um comentarista com qualidade. Então, fui buscar outras formações, outras competências, outras habilidades, em cursos, digamos assim, pra entender o ambiente de vocês. Entender de vôlei não basta. É a mesma coisa do que eu fazer musculação na academia, não me credencia abrir uma academia de musculação. Eu preciso me capacitar pra isso. Eu fui buscar conhecimento nisso, e aí surgiram várias possibilidades. E uma delas, uma das que eu mais gosto, é a possibilidade de ter uma coluna semanal com vocês, que é o Toque de Ouro, toda segunda-feira, a partir das 4 horas. E depois a cerejinha do bolo, este ano, muito recente, esse projeto de estar ao lado de vocês, ao lado do Marco Guariz, do Rafael Pio, fazendo os comentários, que eu realmente tenho muita paixão, eu gosto muito de estar ali na cabine, ter essa visão mais holística, essa visão mais ampla, pra fazer comentários com qualidade, e também oferecer àqueles que nos acompanham alguns conhecimentos específicos, na linguagem que eles entendam, mas pra eles também se sentirem parte desse ambiente vôleibol, que é muito encantador. Tá certo. E esse projeto todo acabou passando pelas mãos do Fernando Maroni, que foi quem ouviu a nossa ideia, Pio, uma ideia mais louca assim, uma coisa que ninguém ainda tinha imaginado por essas bandas aqui. Ele comprou essa ideia no ato, ajudou a gente a correr atrás de todos os trâmites necessários, e hoje, nesse início de trabalho, já com muita repercussão, com as pessoas acompanhando com mais firmeza o vôlei através do rádio aqui em Campinas. Fernando Maroni, eu queria perguntar pra você, Campinas já tem há algum tempo, vocês estão trabalhando já aqui na cidade, na montagem de uma equipe de ponta, uma equipe capaz de disputar títulos, e esse ano não foge à regra, né? Equipe muito bem montada e candidata também ao título da Superliga. Como é que você tem entendido esse início de temporada? Infelizmente, os resultados não foram de acordo nesse início da Superliga, né? Como é que você está entendendo esse processo? E como é ter o vôlei também sendo transmitido pelo rádio, né? Acredito que seja um fato muito positivo também pra vocês, né? Bueno, pra nós, como eu disse, foi um prazer enorme ter tido a procura da CBN Campinas pra gente desenvolver esse projeto. De cara, como você disse, a gente abraçou isso imediatamente, e fomos cuidar de cada um dos passos pra poder transformar o sonho, como o Pio disse, em realidade, né? E hoje é uma realidade, e a gente está muito contente com essa realidade. Pra nós, a gente entende que o vôlei é um projeto que une a cidade, né? É um projeto de Campinas, são 12 anos contínuos agora. A gente pretende que o vôlei seja infinito, quer dizer, que ele exista enquanto existir Campinas, e acho que um dos passos nesse sentido são projetos como esse, quer dizer, de uma rádio transmitindo jogos, da gente poder estar presente cada vez mais acessível pros campineiros, pra vida das pessoas, pra que a gente tenha cada vez mais pontos de conexão com eles, né? Então, acho que o projeto e as transmissões vêm de encontro a isso. Sobre a performance, esse ano, dentro desses 12 anos, foi um ano de muitas mudanças dentro do nosso elenco e da nossa estrutura. A gente teve os últimos cinco anos, o Horácio de Leo foi o técnico da equipe, e esse ano ele se transferiu pra uma equipe da França, e o Marcos Pacheco retornou ao projeto. E com ele, algumas mudanças de jogadores, enfim. Então, a gente sabe, é o início do trabalho, o esporte tem uma série de passos a serem dados, não é simplesmente juntar ali 12, 14, 16 jogadores, colocar uma bola, e as coisas acontecem, né? Tem muito trabalho envolvido, e a gente entende que isso vai levar um tempo pra que a gente chegue no melhor da nossa performance. O que a gente não tem dúvida é que o grupo de jogadores é muito qualificado, a comissão técnica é muito qualificada, a gente tem sofrido um pouco com algumas lesões, esses dois jogos que a gente disputou da Superliga, a gente não contou com o time titular totalmente disponível pro Pacheco, né? Isso naturalmente interfere porque a Superliga é um torneio muito equilibrado, equilibrado com todas as equipes jogando um alto nível de voleibol. Mas dentro do nosso planejamento, as coisas estão organizadas pra que a gente sofra esses momentos de derrotas, aprenda com eles, organize o processo, e a gente colha lá na frente os frutos disso. Eu tenho certeza que a equipe vai chegar bem no momento mais importante, que é lá nos playoffs da competição, e a gente vai com tudo pra disputar tanto a Superliga quanto a Copa do Brasil, que é um torneio que acontece no meio da Superliga. A equipe, como fez no Paulista, vai sofrer um pouquinho em alguns momentos, vai trazer emoção pro torcedor, mas vai brigar pelos títulos, aí não tenho dúvida. Certo. É aproveitar também, Stephanie, que o Maroni tá com a gente, o Healy tá com a gente, às vezes as pessoas têm ideia de que o vôlei tá só ali no ginásio do Taquarau, e o time profissional ali treinando, né? Mas há um projeto, né, Maroni, muito maior por trás de toda essa estrutura, né? Com divisões de base, com outros tipos de ações. E até o próprio Healy também, ele também tem atuação nessa área. Eu queria que vocês dois pudessem falar um pouco pra gente isso, né? Que isso é uma história que a gente quer contar, né? Não só rapidamente aqui no programa, nesses poucos minutos que a gente tem aqui, mas uma história que a gente quer contar dentro aqui do Estúdio CBN, né? Nos próximos meses. É, Bueno, eu vou começar, eu levanto e depois o André Corta. A gente entendeu desde o início, em 2010, que a ideia não era ter um time de vôlei em Campinas, mas ter um projeto que estivesse enraizado em todos os pontos de contato que a gente pudesse ter com a população. E a gente estruturou um tripé. Então, esse tripé é composto pelo time adulto, que joga as competições principais, que aparecem na mídia, que tem os jogos transmitidos por vocês, pelas emissoras de TV que detêm os direitos. Mas, além disso, um trabalho de formação de jogadores de vôlei, a gente entendeu desde o início que era fundamental. E é um trabalho que é pouco visto, mas requer muito investimento e muito trabalho, mas a gente julga fundamental. Então, a gente tem hoje três categorias que acompanham o projeto. Sub-21, Sub-19 e Sub-17. Então, são garotos de 15 a 20 anos que participam dessas categorias. Eles são selecionados através de uma peneira anual. E eles têm a oportunidade de jogar vôlei e estudar. E focar nessas duas vertentes durante esses anos da vida deles. E a gente tem várias histórias para contar. Uma série de jogadores hoje espalhados pelo mundo, que foram formados nessas categorias de base. Uma série de famílias que foram impactadas e que têm suas histórias hoje alteradas em função dessa oportunidade que os garotos tiveram e abraçaram e se desenvolveram. E hoje tem o vôleibol como profissão. Então, uma série de jogadores do nosso time são oriundos da base. O nosso time adulto conta anualmente apenas com nove ou dez jogadores adultos. Todos os outros do elenco são jogadores da base, juvenis, infantos juvenis, que têm a oportunidade de treinarem, jogarem e viajarem ao lado do time adulto. Então, conviver, imagina para um garoto de 18, 19 anos, ele poder dividir a quadra com o Lucão, com o Evandro. Que oportunidade é essa para um jovem desse, que até outro dia eventualmente assistiu jogos da seleção brasileira na televisão e tinha eles como ídolos. Hoje pode dividir o mesmo espaço e trabalhar junto. E esse projeto é em parceria com a Fonte São Paulo também, é nosso parceiro nas categorias de base. E o terceiro projeto dentro desse tripé são ações sociais. Então, a gente sempre desenvolveu ações que sejam voltadas para o bem de pessoas que precisam aqui em Campinas, ou assinando campanhas que incentivem a coletividade. Então, campanhas de doação de sangue, campanhas de arrecadação de alimentos, campanha do agasalho de Campinas, a gente já foi porta-voz algumas vezes. E a gente apoia o projeto Compartilhar, do qual o Bernardinho é presidente. Nós temos núcleos em Campinas e em Itu. São mais de 400 crianças atendidas anualmente com o projeto em escolas municipais, com mini-vôlei no contraturno escolar. Aí são meninos e meninas de 8 a 14 anos. Então, já passaram aí também mais de 2 mil crianças nesse projeto ao longo desses anos. E a gente tem muito carinho, muito orgulho de poder oportunizar para elas através do esporte isso. Enfim, a gente entende que a nossa devolução para a sociedade não é através simplesmente só do jogo ali que eles vão ver e se divertirem e torcerem para o time. A gente quer mostrar que o esporte é uma ferramenta muito maior e a gente está agora numa fase de planejamento para ampliar essas ações. Para 2022, tem alguns núcleos a mais para saírem do forno, outras parcerias institucionais. Enfim, a gente também tem olhado para frente para crescer com essas ações e cada vez mais poder estar presente aí na comunidade de Campinas. André, acaba, por favor, de completar o que passou aqui, por favor. Maravilha, Fernando. O Fernando foi bastante cirúrgico na colocação dos três pilares. Quando o próprio Fernando Maroni me chamou para fazer parte do projeto em 2010, eu estava me desligando do Binas Tênis Clube em Belo Horizonte e, realmente, eu sempre procurei um projeto, sempre havia procurado um projeto completo, com essa magnitude, mas não havia encontrado. muitos clubes tentaram me levar para os seus projetos com esse discurso, mas poucos deles se mostravam mais do que um discurso. E, quando o Fernando Maroni me apresentou o projeto, quando nós estávamos num processo de negociação para a minha vinda para o projeto, eu confesso para vocês, ele sabe disso, que eu fiquei ainda com o pé atrás. Falei, mas será que é só mais um clube com esse discurso bonito ou, de fato, vai acontecer? E, logo, nos primeiros dias, quando eu cheguei aqui em Campinas, tive uma gratíssima surpresa em presenciar na prática, realmente, o que ele via me falado ao telefone. Tudo isso acontecendo de uma maneira bacana, importante. Claro que nós levamos um tempo ainda com as categorias de base para fazer com que elas cumprissem o papel também de retroalimentar a equipe adulta, mas tudo isso caminhando para realmente acontecer com excelência. O projeto é isso, tem esses três pilares, vários projetos dentro de um projeto mais amplo e eles acontecem de uma maneira muito qualificada. E é importante falar, Henrique, Rafael e Stephanie, que esses pilares, eles se permeiam dentro do projeto, eles se integram. Então, não são só as categorias de base que retroalimentam o adulto, os jovens também têm a oportunidade, todos eles, não só aqueles que fazem parte do time adulto, os outros jovens que ainda não tiveram possibilidade ou ainda não alcançaram um nível técnico condizente com o nível técnico do time profissional, mas estão ali convivendo com esses atletas de alta performance. Assim como as crianças do Instituto Compartilhar, eles também visitam o projeto, agora, em função da pandemia, quase dois anos sem essas visitas acontecerem, mas, totalmente compreensível, mas, normalmente, as crianças têm a possibilidade de fazer visita ao Parque do Taquarau para conhecer a rotina dos atletas profissionais, eles passam por todos os ambientes do time, do projeto, interagem com os nossos atletas, com as nossas comissões técnicas, assim como os nossos atletas e as nossas comissões técnicas também visitam os núcleos do Instituto Compartilhar que ficam na periferia de Campinas e Itú. E, também, esse é o papel nosso, eu e o Maurício, como embaixadores, de dar mais regularidade a essas visitas ao Instituto Compartilhar, esses núcleos. Afinal de contas, as crianças estão ali praticando o vôlei, claro, como uma ferramenta de educação e construção de valores de cidadania, mas, a gente vai ali colocar um pouquinho mais de ingredientes para que essas crianças tenham cada vez mais sonhos maiores, para que elas tenham sonhos maiores, que elas queiram, entendam qual é o processo, qual é o caminho delas para que elas concretizem esses sonhos. Então, repetindo, esses pilares se integram, eles se permeiam através do projeto, eles não trabalham de uma maneira isolada. Isso é importante para nós, vem funcionando cada vez melhor e a intenção é sempre expandir nesse sentido. Tá certo. André Heller, muito obrigado pela sua participação aqui nos 30 anos da CBN Campinas. Fernando Maroni, também, muito obrigado. E valeu, Pio, até a próxima. Valeu, Henrique, Stephanie, André, ao Maroni. E obrigado, principalmente, à direção da CBN, por fazer esse projeto se tornar realidade. Valeu. Obrigado, Henrique. Obrigado, Stephanie. Prazer em te conhecer pessoalmente, Stephanie. Um agradecimento especial a toda a família CBN. Parabéns pelos 30 anos. Obrigado aqui, meu amigo e parceiro Rafael Pio, ao Marco Guariz e toda a equipe que está ajudando no suporte ao voleibol. Eu diria, Henrique, Stephanie, que Rafael Pio e Marcos Guariz nasceram para cobrir o voleibol. Como você falou de passagem de futebol só. Fica a dica, fica a dica, que eles nasceram para estar no voleibol, fazem isso com excelência. Por mais que eu entenda de voleibol e trabalhe com voleibol há mais de 30 anos, também ali compartilhar a cabine ali com vocês, Rafael e Marco Guariz. Eu também aprendo, tenho a possibilidade de aprender com vocês. Muito obrigado, parabéns, vida longa CBN. Tá certo, obrigado, Maroni. Bueno, desejar mais 30 anos, depois o dobro, mais 60 daqui a 30, enfim. Pra rádio, parabéns pelo trabalho de excelência que vocês desenvolvem. Novamente, reforçar o prazer e a honra pro Vôlei Renata de poder ter essa parceria. Vou deixar aqui um convite para os ouvintes para nos seguirem também, para terem informações do time. Então, o nosso site é voleirenata.com.br, as redes sociais Vôlei Renata, é só buscar em qualquer uma delas. E ali a gente tem todas as informações do time. E a gente agora, dia 7, o próximo domingo, volta a jogar pela Superliga. 19 horas contra o Minas, contamos com a torcida de todos. Um ótima tarde pra vocês, um grande abraço a todos. Tá certo, vamos agora pro repórter CBN. Repórter CBN